MÚSICA MÚSICA Ora boas pessoal, mais um videozinho E hoje vamos fazer uma corrida com o Liberator E consegui trazer-vos pela primeira vez Um ratinho Não foi fácil Não foi fácil Como é que é maluco? Deu tanto trabalho Jesus Não sequer me digam nada Não sequer me digam nada Vamos já deixar aí um mega like para começar o videozinho Claro pessoal Um likezinho, um comentário Deixem isso tudo pessoal Vocês vão ver eu ganhar a primeira Correira Divi Vamos lá ver as habilidades que ele tem com o Liberator E coloco a câmera cinematográfica A sorte é que está fantasma Eu não sinto o lixo este Ai mãe Ai mãe Ai a sério Já vi que estão a gravar Eu quero um kill babo para ficar mais descansado Não, pode chegar ai Não, pode chegar ai Não, ok Há igual aqui dentro da água Ai aquelas plataformas que coisa Pensei de elas terem mais perto também Água com o bicho Então o Liberator não chega lá O Liberator é deficiente Tenho que dar um bocadinho de balanço O Pokémon me faz uma animação cinematográfica Sério? Eu nem sequer me aguento em cima da plataforma Ai 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 Milagre A câmera cinematográfica é que mete uns nervos O Minha Liberator é deficiente Eu fico travado em tudo quanto eu lato O Minha Liberator é deficiente Ele fica travado em tudo quanto eu lato Aqui no final da terceira cena que eu caio Eu estava a chegar lá O Minha Liberator é deficiente Ele fica travado em tudo quanto eu lato Ah, estava travado ali num pinhozinho Sério? Ah, não basta a plataforma já ser fininha Ainda precisa ter altos e baixos Ai ai, agora não quer subir Sobe Fiquei preso Consegui, consegui, consegui Ficamos presos ao pé do checkpoint Gente Só foi pelo lado Pois, já percebi, porque é daqui o meca Olha aquela aparentada Ai 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 Não, não, não fiques preso Ai, é sério Olha onde eu puse o meu liberator Para trás, anda, para Não foi o único Não, não, sai, isso, isso Pronto, agora já podes cair à vontade Oi? Caminho é reto Precisa sair na coisinha e volta-se ao contrário Ainda tem rotundas e tudo Ainda tem rotundas e tudo No fim da rampa Decidiu cair Ok Há que são duas voltas Passam? Ah, está-se bem E essa parte é menos aqui Ai, moço Ai, ai, ai Ai, moço Eu gosto de tanto de andar de Liberator Ai, jeseus Não gosto deir Não gosto deir Adoro, adoro É, maldito Onde é que vim este veícate? Acho que preferi ao ponto E eu Bate numa coisinha, não dá para pegar um salto. Do caraças. Pois fica travado em tudo. Não, não, não. Não, 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 não. Ai, ai. Não fiques travado. Não, cara, agora. Pouco assim. Eu também não usei, desculpe, já. Agora aqui em cima destas coisinhas brancas de seguintes. O pera é lá à frente. Onde, na rampa? Não. Está aí nesse meio, nesse elo. Não, faz-se bem. Sim. Eu nunca fiz sempre a primeira. O que és o pro? Se fosse o pro não ficava travado aqui nestas merdinhas. Outra vez. Outra vez. Já fui ficar travado outra vez no mesmo sitio. Ah. E aí. Eu até fico travado nos carros. E aí. Eu não vejo nada. Já estou na rotunda. Onde é que ando? Estou em frente ao último checkpoint. Ainda não foi ideia esta que conseguiste ganhar. Um dia está lá. Um dia está lá. Um dia está lá. Um dia. Um dia. Ele chegou. É meu. É meu. Um dia está lá. Este é o que está lá. Estou até a ver daqui. Está ali andando a retinha. Estás a fazer a curva? As habilidades de homem, eu até atravesso o barco para um do outro. Não sequer vamos falar disso. Estou a apreciar o skill. Muito bom. Como é que tu conseguiste fazer isso? Não faço ideia. Tu fazes o mais difícil. Volto ele lá para trás. Afinal não sou a única ficaria encalhado. Tu não importa. Fiquei preso nesses carros só para teres uma noção. Olha o retinho que vai fazer a subida. A apreciar o skill. Vai vai. Aí vem ele. É pena não ter apostado. Acho que não dava para apostar. Tinha de começar a apostar. Não sequer digo nada. Vou dizer nada. Vou a metade no meu cantinho. Sossegadinho. Caladinho. Só para daqui a 2 anos é que deve estar com uma corrida de GTS. É por isso que eu não trago. Olha o meu negócio. Óbvio. Venho aqui raiva. Bom pessoal espero que tenha gostado. Não esqueçam de like, comentário, sinais favoritos e claro. Se gostarem muito compartilhem os seus amigos pessoal. É obrigatório. É obrigatório deixar like nisso e partilhar. É obrigatório mesmo. Até a próxima. Fui.